Você tá a um passo do teu sucesso à medida que você tomou uma decisão. Uma decisão muda, muda o futuro, muda o presente, muda tudo, gente. Decisões mudam tudo. E essa clareza nos traz esse peso de colocar a nossa vida em constante decisões. E o problema é que se você deixar o medo te travar, chances são que você também pode perder grande parte da prosperidade que tá esperando você. Porque, querendo ou não, se você tem probabilidade de grandes vitórias e futuros diferentes, caminhos diferentes que vão dar em lugares prósperos, desde que você tenha o ponto A até o ponto B, então, chances são que você deveria amar decisões. E não ficar ao contrário, com medo, porque já que decisões geram responsabilidades, então eu vou decidir menos. Tem pessoas que tomam esse caminho. Tchau.